Oi, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo, eu sou a Maria Eduarda, eu sou presidente da Liga de Pediatria da Faculdade de Medicina de Petrópolis, bem-vindos ao 12º Simpósio de Pediatria. Só lembrando vocês que para quem quer participar do sorteio que vai ter, tem que se inscrever no Formos que está aqui já no link, tá? Vocês só vão estar concorrendo quem se inscrever. Então a gente vai dar início à primeira palestra com a doutora Adlis, ela é pediatra na FMP e no Hospital Alcides Carneiro, neonatologista pela Fiocruz, especialista de qualidade e segurança do paciente pelo Einstein, e faz rotina no RAC, né, no Alcides e supervisora de RM na Pediatria, também no Alcides Carneiro. É um enorme prazer estar recebendo a nossa professora aqui para falar de um tema super importante, né, que é a dor, né, analgesia neonatal. Então, doutora Adlis, pode se apresentar. Olá, pessoal, boa tarde, quer dizer, boa noite já, né? Vou estar colocando aqui a apresentação para vocês. É um prazer imenso estar participando, né, da Liga e do Simpósio. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a questão da dor no período neonatal, né? Se a gente pode reduzir essa dor, se tem alguma coisa que a gente possa fazer para minimizar a dor nesses procedimentos. Então, para começar, eu gosto muito dessa frase que diz que o alívio do sofrimento humano é um dos objetivos mais importantes de todos os profissionais de saúde, né? Os avanços na neonatologia reduziram significantemente a morbo e mortalidade neonatal. Então, hoje em dia, a gente está conseguindo tirar bebês, né, cada vez mais prematuros, né, e cada vez com menos, com mais patologias. Mas, com isso, né, a dor, o desconforto e o estresse acabam sendo uma realidade muito triste para esses recém-nascidos durante o período deles na UTI neonatal. Primeiro, a gente precisa fazer algumas definições de alguns termos, até para facilitar o entendimento, né, e nivelar o conhecimento de todo mundo. Então, como é que é definido dor? Como uma experiência sensitiva e emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tessidual real ou potencial. O estresse é uma perturbação do equilíbrio dinâmico entre o recém-nascido e o seu ambiente, né, que resulta numa resposta fisiológica. E a resposta ao estresse ou dor é uma resposta fisiológica, né, caracterizada por mudanças endócrino-metabólica, fisiológica e de comportamento. Procedimentos dolorosos, né, o que que são? Quando a gente tem, né, invade a integridade do corpo do bebê, causando ou podendo causar alguma lesão tessidual de pele ou de mucosa, ou pela inserção ou remoção de algum material ou objeto estranho durante algum tratamento terapêutico ou diagnóstico. Analgesia é a ausência ou redução dessa dor na presença desses estímulos, né, nos estímulos que seriam dolorosos, e controle da dor também é uma redução nessa intensidade, frequência ou duração da dor. O tema de dor apareceu muito na minha vida quando eu fui, principalmente, por Fernandes Figueira, né, na residência de Neonatal, e onde estava sendo realizado, né, o estudo pela doutora Perside, que era o estudo que baseia em grande parte desse material, principalmente do tratamento da dor. Era muito vivo, e eu acho que depois que a gente tem o conhecimento da dor, dos procedimentos dolorosos, e como a gente pode fazer para reduzir, torna-se quase que automático você não querer que o bebê sinta dor, ou pelo menos que você tente diminuir. E é isso que eu quero passar aí para vocês. Então, o bebê recém-nascido, ele pode sentir dor? Pode. Na realidade, todos os recém-nascidos, sejam eles, né, pré-termo, termo ou pós-termo, experimentam algum dor, tipo de dor, no período neonatal. Se a gente lembrar, lá na sala de parto, né, uma das primeiras coisas que a gente faz nesses bebês é a aplicação da vitamina K e da hepatite B, que é um procedimento doloroso, né? Agora, a frequência desses procedimentos dolorosos por dia acaba sendo relacionada à idade gestacional e à severidade da doença. Então, o bebê que terminou de nascer, né, que fez a aplicação das vacinas, né, da hepatite B e da vitamina K na sala de parto, ele, muito provavelmente, não vai ter nenhum outro procedimento doloroso, né, se ele for a termo, for bem, não ficar ectérico, não tiver nenhuma outra complicação quando ele for para casa. Agora, se é um bebê prematuro, né, um bebê de 30 semanas, um bebê de 28 semanas, que acaba precisando internar na UTI neonatal, a quantidade de procedimentos dolorosos ou potencialmente dolorosos que eles vão ser submetidos acabam aumentando muito. E aí, a gente consegue, na realidade, avaliar, né, as alterações comportamentais e fisiológicas desses recém-nascidos à dor, né? Então, a gente tem alguns estudos já que demonstram, né, que os bebês, né, que fetos entre 18 e 20 semanas de idade gestacional e os bebês prematuros tinham algumas reações fisiológicas e comportamentais quando eram submetidos à dor e ao estresse, né? Então, alguns já dentro, ainda intraútero. Por que que isso acaba acontecendo, né? Os bebês prematuros, os bebês no período neonatal acabam não tendo essas vias transmissoras mielinizadas. Então, ela tem uma velocidade de condução lenta que é compensada pela trajetória de curta distância. Então, acaba que eles sentem até mais dor do que um bebê mais a termo e até do que um adulto. Então, existe, né, menos precisão na transmissão desse sinal da dor na medula espinhal e falta também os neurotransmissores inibitórios descendentes. Então, eles acabam não tendo inibição desse estímulo doloroso. Então, vocês veem aí que tem uma gama de artigos que já definiu isso muito bem. A Marcele Campos, né, é uma enfermeira neonatologista também lá do Fernandes Figueira, participou desse trabalho junto com a Pérsede. E aí, ela coloca, né, que os bebês sentem dor, né, do que as crianças mais velhas e os adultos. Porque as vias de recepção da dor estão bem desenvolvidas. Mas as vias inibitórias ainda estão em desenvolvimento. E aí, isso faz com que eles sintam dor e por muito mais tempo quando é feito algum estímulo. Os bebês, né, recém-nascidos pré-terros são expostos a uns elevados números de procedimentos dolorosos, né, e de estresse durante a internação na UTI neonatal. E aí, tem uma... Alguns estudos demonstram, né, que nas primeiras quatro semanas de vida eles têm mais comportamentos de estresse quando atingem 37 de idade corrigida. Isso é muito visível aí quem vai rodar comigo lá no albergue. Às vezes, a gente recebe os bebês prematuros lá da UTI, né, já no momento de pré-alta. E aí, quando você vai segurar aquele bebê para colher um exame, às vezes, por mais que você faça analgesia adequada, esse bebê já é muito reativo àquele estímulo. Então, ele acaba sentindo realmente mais dor, por mais que você tente fazer os procedimentos, né, de diminuição do estresse e da dor ali. Então, assim, é muito comum a gente ver, né, crianças que foram prematuras tendo realmente esse gatilho para dor amplificado depois no restante da vida dela, né. Tem alguns estudos que até comparam na vida adulta os episódios de dor, ou então de estresse, né, ou até mesmo de depressão associado à quantidade de procedimentos e estimulador ainda no período neonatal. Então, aí, a gente vê que eles recebem, né, em torno de 6.800 a 42.000 procedimentos invasivos durante a internação. Isso dá, em média, em torno de 7 a 17 procedimentos dolorosos ou possivelmente dolorosos por dia. Lembrar que os bebês dentro da UTI acabam fazendo checagem de destro. Então, essa lancetagem de calcânio é aquela picadinha que faz para ver o destro. De rotina, a gente deixa isso pelo menos quatro vezes por dia. Se for um bebê que está entubado, ele vai ter pelo menos aí de uma, duas aspirações por dia de tubo orotraqueal. A punção venosa para poder manter, né, a via pérvia para administração de medicamento. Ou para coleta de exame. Então, acesso periférico, acesso profundo. Então, isso tudo são procedimentos dolorosos. Então, a gente vê aí a quantidade, né, que essa revisão sistemática mostrou para a gente por paciente por dia. E aí, em que momento, né, que a gente vai estar tendo dor, né? Então, eu falo que, assim, eu acho que dentro da UTI neonatal é o paraíso da dor mesmo, né? Porque a gente tem, né, a passagem do tubo, né, dentro de sonda gástrica, a gente tem, às vezes, necessidade de fazer uma drenagem de tórax, a coleta de exames, né, arterial e venoso e a punção para inserção de catéter de demora, né? Então, punção de calcânio, inserção de sonda gástrica, intubação traqueal, drenagem, punção venosa e arterial, aspiração, a punção lombar, principalmente a remoção de adesivo. Eu fico muito brava quando eu estou vendo lá no alojamento conjunto, às vezes a gente coleta o sangue e coloca um adesivo, né, uns paradrapo ou micropore para entregar para a mãe. A gente tem que lembrar, gente, que na hora de retirar esse adesivo também vai ser um momento doloroso, né? Quem nunca foi aí colher sangue e colocam aquela rodelinha e a gente todo mundo tira no banho, em grande parte, e aquilo dói na hora da retirada. Então, pensa isso também a nível do recém-nascido. Não tem a necessidade da gente colocar esse adesivo ao fim da coleta do exame. A gente pode simplesmente segurar com algodão e, às vezes, até entregar para a mãe e pedindo para ela continuar com essa compressão. O procedimento de fundoscopia, né, também é um procedimento doloroso. A gente precisa fazer abertura ocular por meio de um aparelho. Então, isso faz. E os procedimentos cirúrgicos, e muitos outros, também são dolorosos. E aí, a questão de intensidade, né? Normalmente, eu fazia uma brincadeira, colocava todos os procedimentos e perguntava para as pessoas para definirem, né, o que seria muito doloroso, doloroso e estressante. Então, aqui, né, começando pelo estressante, a realização de qualquer exame, né, qualquer movimentação do bebê dentro da incubadora, né, o trocar de fraldas, fazer o banho, higienizar, pesar esse recém-nascido, isso são momentos estressantes. Ele entra útero, estaria quietinho, ninguém estaria perturbando ele. E aí, a gente lembra que a UTI neonatal tem que ser um ambiente tranquilo, né? E a gente, às vezes, vai evitar manusear demais esse recém-nascido. Então, o ideal é a gente agrupar os procedimentos. Se alguém vai pesar, se a técnica vai trocar a fralda, a gente vai examinar junto. Se tem a FIS, o que vai precisar esperar, também faz no mesmo momento. Por quê? Depois a gente consegue dar um intervalo para esse bebê. É melhor do que toda hora estiver entrando um profissional diferente. E aí, acaba que o período de intervalo para ele fica menor, tá? Como procedimento doloroso, o cateterismo vesical e a remoção de adesivos e muito doloroso, a punção de calcanhar, venopunção, punção arterial, injeção intramuscular, punção lombar, injeção subcutânea e a fundoscopia, que é o exame de fundo de olho. Então, a exposição à dor repetitiva, né? Leva uma maior sensibilidade à dor a dor crônica e pode também levar à alteração de neurodesenvolvimento, né? Então, uma exposição precoce e repetida a essa dor e ao estresse altera o substrato neurológico e acaba, né? E de processamento dessa dor e leva uma alteração somatossensorial nas respostas neurocomportamentais à dor, diminuindo esse limiar, tendo uma hiperalgesia e tendo uma lodínia, né? Que seria você ter dor a procedimentos que, a princípio, não seriam dolorosos, tá? Então, isso daí foi também uma revisão sistemática, né? Do desenvolvimento, né? Desses bebês num período mais tardio. E aí, a gente teve esse outro estudo também que a gente dividiu, né? As crianças em dois grupos. A circuncisão sem analgesia e a circuncisão com analgesia ou crianças do sexo feminino. E aí, eles compararam esses dois grupos no momento da aplicação de vacina, né? Aos quatro e seis... Entre quatro e seis meses. E observou que as crianças que haviam tido, né? Uma circuncisão sem analgesia tinha uma resposta mais amplificada à dor nesse momento, né? De quatro ou seis meses do que aquelas que tinham feito a circuncisão com analgesia e também eram do sexo feminino, tá? Então, assim, um estudo bem legal foi, saiu agora no Lancet já um pouquinho antigo de 97, mas mostrando, né? A eficiência da analgesia mesmo a longo prazo. E aí, como é que a gente vai saber, né? Que essa criança está tendo dor, né? Então, ele pode evoluir com um ataque cardíaco, um ataque pineia. Podemos ter aumento da pressão arterial, uma alteração respiratória, palidez cutânea, aumento ou diminuição da pressão intracraniana, queda de saturação de oxigênio e diminuição de motilidade gástrica, tá? O que que pode ter de alteração comportamental? Então, padrão de choro, expressão facial, então, o bebê que faz aquela expressão de mais dor, uma movimentação mais brusca, né? Principalmente de reflexo, às vezes, retirado, ou então mesmo de espernear, né? Bater as perninhas e mudança de estado de comportamento daquele recém-nascido. Lembrando, gente, que aqui a gente está falando de alterações que podem ocorrer também, né? Em relação à dor, num pós-operatório. Então, às vezes, pode dizer, eu posso não estar fazendo um procedimento doloroso naquele momento, mas aquele bebê que operou uma hérnia, de repente, está com a gente na UTI, ou fez alguma outra cirurgia, pode apresentar essas alterações fisiológicas e comportamentais estarem relacionadas a uma dor. Ou então, de repente, ele ficou deitado em cima da tampinha da sonda que alguém esqueceu no leito. Então, isso tudo, a gente tem que ficar de olho, né? Algumas UTIs neonatais têm até o de padrão, né? Utilizar uma escala de dor para todos os recém-nascidos, que é feita como um quinto sinal vital. Então, assim, a equipe de enfermagem faz essa avaliação da dor e se pontuar para a dor na escala, ele avisa a equipe médica para poder ver o que está acontecendo, intervir de alguma forma. Alteração hormonal. A gente pode aumentar a liberação de adrenalina, glicocorticoide, glucagon, hormônio de crescimento e também reduzir a produção de insulina. Então, falando um pouquinho das escalas de dor, tem um monte. Eu escolhi uma delas para trazer para vocês, a que eu tenho mais prática, que era o que a gente usava lá na neonatal do Fernandes Figueira, que é a Nips, tá? Mas a gente tem muitas outras já validadas, algumas para período neonatal, outras já para pediátrico e que são utilizadas em grande parte dentro dos CTIs e nos pós-operatórios de cirurgia. Então, a Nips, né? A gente tem alguns parâmetros que a gente vai utilizar, que é a expressão facial, o choro, a respiração, os braços, as pernas e o estado de alerta. E aí a gente vai pontuar, né? De acordo com como esse bebê está. O ideal é a gente fazer, né? A escala de dor em relação a procedimento doloroso antes do procedimento, para eu ver como está o estado basal desse bebê, posso fazer durante e ao fim do procedimento. E a gente tem que lembrar que a nossa ideia é diminuir a dor. Nem sempre eu vou conseguir deixar essa criança sem dor pelo procedimento que ele está fazendo. Mas eu tenho que conseguir voltar, né? Ele ao estado basal o mais rápido possível. Então, em relação à expressão facial, eu vou dar zero ponto se ela estiver normal e relaxada, um ponto se estiver contraída. o choro, né? Vou deixar com zero se estiver ausente, um ponto se for algum resmungo e dois pontos se for aquele choro rigoroso. Os bebês que estão entubados, a gente acaba não avaliando o choro, mas a gente dobra a pontuação em relação à escala de expressão facial. A respiração, né? A gente vai ver se está dentro de um padrão normal do recém-nascido ou se está diferente do basal, né? Às vezes ele faz aquela inspiração um pouquinho mais rápida no momento doloroso. Os braços e pernas, né? Se estão relaxados, eu vou também dar zero pontos. Se eu tiver flexão ou extensão, né? Eu vou dar um ponto. O estado de alerta, calma, dormindo, zero pontos. Desconfortável, irritado, eu vou acabar fazendo um ponto. E aí, quando que eu vou dizer? Beleza, fiz a escala no meu procedimento e eu tive dor. Quando eu pontuar quatro ou mais pontos. antes disso, não é considerado dor para esse recém-nascido. Então, é uma escala que não é difícil da gente fazer, né? É possível de três em três horas, de seis em seis horas, quem está avaliando esse bebê, dar uma passada rápida nela porque é uma escala fácil de decorar, é uma escala que não te dá muito trabalho e facilita, né, o acompanhamento desse recém-nascido. E como é que eu vou evitar realmente a dor, né? Eu tenho medidas farmacológicas e medidas não farmacológicas. Lembrar que o ambiente de uma UTI neonatal, o ambiente onde um bebê está, precisa ter uma diminuição de ruído, a gente não pode ter estímulo luminoso o tempo inteiro e também não pode ter estímulo estressante. Então, assim, é muito importante terem períodos de diminuição de luz dentro da unidade. Imagine a gente ficar, enfim, dois, três meses com luz no rosto o tempo inteiro, né? Ou a gente, quem está rodando aí ou já esteve dentro de uma UTI que tem milhões de monitores apitando o tempo todo. Imagine isso de forma contínua durante dois, três meses. Eu acho que não é nem difícil da gente ter certeza o quanto isso é estressante. Então, a gente tem algumas unidades que tem aqui, vocês devem estar vendo aqui na foto da direita, a presença de uma orelhinha, né? Essa orelhinha, ela avalia os decibéis que são adequados para o ambiente da UTI não natal. Isso também já está bem definido e aí, quando ela está verdinha, ok, a quantidade de ruído está no nível tolerável. Amarela, você já precisa de atenção e vermelha é que a gente precisa logo intervir. Então, essa forma de visualização dentro da UTI é muito boa porque inibe os próprios profissionais, as pessoas que estão ali, a recuarem no tom da sua voz, no barulho que estão fazendo. Quando a gente não tem esse apelo visual dos decibéis, é muito difícil. Por mais que você tenha uma numeração, é difícil da equipe, no momento imediato, ver o quanto de barulho está sendo feito. Então, assim, andar de salto na UTI que fica aquele ploque-ploque, o ideal é que não exista. Conversa, vídeo, dentro da UTI neonatal, a gente tem que tentar o inibir ou menos, tá? E a questão da luz também apagar. Eu brinco muito que tem alguns lugares que eu trabalho que eu chego e falo assim, gente, apaga a luz. E a penumbra dá para a gente fazer muita coisa, mas para os bebês às vezes é importante a gente também limitar esse estímulo luminoso. Vocês vão ver aqui também do outro lado, não sei se está muito bem colocado na foto, mas que às vezes a gente coloca um paninho por cima da incubadora, que é justamente para limitar também a incidência de luz. Então, medida super fácil de ser feita. A gente não precisa de grande tecnologia para diminuir barulho e diminuir luz. Então, já é um ponto que a gente tem que eu acho que só precisa muito mais é de conscientização. outra forma também é o aconchego, o toque facilitado, o enrolamento. Então, quando a gente tem esse bebê bem aconchegado no momento de uma coleta de sangue, esse bebê na realidade com o enrolamento que a gente deixa ele bem aconchegado ali dentro da mantinha, são momentos que a gente consegue também melhorar e diminuir essa dor e não precisa também de grande coisa. Na realidade, precisa de conscientização. Outra forma da gente fazer é a sucção também não nutritiva. Então, a gente faz normalmente com o dedinho de luva, alguém fica com a luva fazendo a sucção não nutritiva do bebê e a gente pode fazer também o aleitamento materno. Lembrar que para eu utilizar a sucção não nutritiva ou o aleitamento materno em relação à analgesia, eu preciso começar dois a cinco minutos antes para que esse bebê esteja sugando plenamente. na grande maioria das vezes a gente faz ações combinadas, tá, gente? A gente não faz uma coisa isolada. Então, você vê aqui na foto da direita, na esquerda, né, que o bebê está enroladinho, está tendo a sucção não nutritiva e vai ser feita a coleta de sangue. Do lado direito também temos, né, um aconchego aqui no colo materno junto com a sucção de aleitamento. Então, assim, as medidas não farmacológicas conseguem muito serem combinadas para diminuir a dor. Medidas farmacológicas, né, o que a gente usa a nível, né, de coleta de sangue, procedimento doloroso que a gente faz tanto no alojamento, no albergue, na UTI, é a sacarose junto com a glicose, a glicose a 25%, né, a gente tem outras medidas, né, que seria o paracetamol, os opioides e também os anestésicos locais que poderiam ser utilizados na grande maioria para procedimentos mais importantes, né. A forma, né, de aplicação dos opioides na parte venosa, normalmente a gente só faz para pós-operatório ou crianças que estão com uso prolongado de mecanismo de dor, então intubação orotraqueal ou então até mesmo uma drenagem de tórax. O anestésico local que é o EMLA, não sei se todo mundo conhece, ele é esse passo a passo que está aqui embaixo, você coloca na área, né, onde você vai fazer uma punção, algum procedimento, cobre, espera um pouquinho e depois faz a coleta, né, eu conheci o EMLA lá na UTI cardíaca da pele natal que a gente tinha algumas crianças que faziam crise de hipóxia, né, uma crise de cianose e cardiopata a gente tenta o máximo de que ele não se estresse por nada porque isso pode muito descompensar. Então a coleta de gasometria só podia ser feita depois que tivesse feito tanto a glicose, se o bebê te permitisse, né, não tivesse em dieta zero, não tivesse nenhuma outra complicação, mas com o uso do anestésico local, né, então você diminuía o estresse, a coleta daquele recém-nascido. Vocês devem saber, né, que as ampolas que a gente tem no mercado de glicose são de 25% de 50%, os estudos relacionados ao uso, né, da glicose como medida farmacológica utilizam glicose a 25%, mas vamos dizer que eu tô lá no Alcide e só tem glicose a 50%. Ok, a gente pode fazer uma diluição meio a meio, então vou colocar metade, né, vou botar lá 5ml de glicose a 25% com 5ml de água destilada, e aí eu vou chegar a uma glicose a 25%. Então a gente só precisa se atentar com a ampola que a gente está pegando e se for necessário fazer essa diluição. A amamentação, né, durante a realização de, é, do procedimento doloroso, ela libera beta-endorfinas, eocitocina, tem uma ativação serotoninérgica, tem uma caseína que acaba sendo convertida em casomorfina, então ela é recomendada, tá, com o nível de evidência até alto, 1B, no manejo da dor aguda em procedimentos, né, de punção, de calcânio, punção venosa, injeção intramuscular e na aplicação da vacina da hepatite, da BCG, né, nos bebês a termos. Então, assim, o quanto possível a gente colocar esse bebê no peito é melhor para a gente fazer o procedimento. Ah, Adlis, mas a mãe vai estar ali do meu lado, é direito dela, gente, na realidade, os bebês deveriam ser sempre acompanhados dos pais, e a gente vai pegando prática para fazer junto deles. E na grande parte, para mim, eu falo que é a melhor coisa colher um sangue no colo da mãe, porque o bebê está ali mamando, então já tem uma oportunidade de organizar e orientar a amamentação. Eu faço a coleta, eu não preciso ficar ali segurando a mãozinha do bebê para parar de sangrar, eu posso colocar a mãe para fazer esse papel, e não tem que ficar andando com a criança de um lado para o outro, tendo risco de queda se ele estiver no colo, ou até mesmo tripidando no corredor com o carrinho, que é o bercinho para levar de um lado para o outro. A gente pode usar essa amamentação em posição com o inguru e iniciar antes da realização, então, desse procedimento doloroso, após o estabelecimento da sucção ativa, e eu não preciso se interromper para realizar o procedimento. Dois a cinco minutos, como a gente já tinha comentado, tem essa oportunidade de avaliar e corrigir a amamentação. A gente tem a posição canguru, que a gente utiliza muito para os bebês prematuros, que também pode ser indicada para a diminuição da dor, tanto no bebê a termo como no pós-termo, nas seduções de procedimentos dolorosos, leves a moderados, e a gente vê aí também, todos os esses, como um grau de recomendação A, com nível de evidência 1A, que seria o melhor grau que a gente tem, então, não tem a mínima dúvida de que isso faz toda a diferença. a contenção facilitada, na realidade, ou a gente botar a mãozinha com toque para esse bebê, ou fazer o enrolamento com tecido, que você promove, esse contorno corporal e a restrição de movimento desse bebê. E aí, eles falam, né, com grau de recomendação A e nível 1A também, que a contenção facilitada é superior à ausência de nenhuma intervenção no controle da dor, mas, menos efetiva se você usa ela de uma forma isolada. Então, a gente tem que fazer associação de métodos. Então, eu vou pegar e fazer uma contenção facilitada, ou um enrolamento desse bebê, mas vou estar fazendo ao mesmo tempo uma sucção no nutritivo, contato pele a pele, solução adocicada e amamentação. Então, assim, um procedimento doloroso, né, eu brinco que tem que duas pessoas. Então, assim, a coleta de sangue tem que ser com duas pessoas. Um vai estar preocupado com analgesia e o outro vai estar fazendo o procedimento. E isso para todo o restante. A gente consegue muito diminuir até mesmo a falha de coleta. É muito mais fácil você colher um sangue de um bebê que não está chorando, não está se movimentando, porque também te interfere o estresse dele, do que você fazer com o bebê numa condição dessa. Então, assim, até a sua qualidade de procedimento e o seu nível de assertividade aumenta muito quando você tem analgesia sendo bem feita. Iniciar, né, a glicose dois minutos antes do procedimento e manter essa sucção não nutritiva durante todo o procedimento doloroso. Às vezes, eu posso dividir, né, a quantidade de glicose prescrita para aquele bebê em pedaços, né, um pouco antes, um pouco durante e depois para garantir que eu vou ter analgesia acontecendo durante todo o procedimento. Tá? O protocolo que a gente tinha lá no Fernandes Figueira de fazer no bebê a termo de uma a quarenta gotas, a gente podia fazer até dois ml, né, durante o procedimento e no bebê pré-termo uma gota a cada cem gramas de peso ou meio ml por quilo por dose. Tá? Tem uma outra possibilidade da gente avaliar também de acordo com a idade gestacional. Então, os bebês já acima de 36 semanas fazendo em torno de meio a um ml e os menorezinhos em torno de 0,1, 0,3 e 0,5 ml. Tá? De qualquer forma, a gente tem que oferecer número máximo de 10 doses diárias. O que que é isso? Então, nesse momento, eu fui fazer uma coleta de sangue desse bebê. Então, eu fiz analgesia. Deu um tique lá na minha prescrição de que eu usei uma vez. Na parte da tarde, alguém vai passar uma sonda ou fazer, de repente, uma punção venosa, né, desse bebê porque ele perdeu o acesso. Pode fazer novamente. Então, no máximo, a gente vai fazer 10 doses diárias dessa glicose por via oral. E aí, vamos lá pra gente ver o que que vocês acham desse bebê aqui, se ele teve ou não. Ele, na realidade, vai fazer uma punção arterial. Então, a gente já tem um dos operadores, né, que estão participando do procedimento, fazendo uma sucção não nutritiva. A gente vê aqui na mãozinha dele que a gente tem uma uma glicose, ó, que ele vai aplicar aqui pra ele beber, pra ele sugar. O bebê tem um enfaixamento. E o outro colega que vai fazer a punção, é, vai na punção desse bebê a punção arterial. você vê até que ele aumenta um pouco as sucções, né, durante a introdução da agulha. Mas que ele tá super tranquilo ali, sem brigar muito por conta do procedimento. Então, a gente vê que a analgesia foi feita, né, de forma correta, mesmo sendo uma punção arterial, parece milagre, mas não é. A punção arterial é uma daquelas que mais dói, não sei se alguém já passou por essa experiência, mas é bastante doloroso. Então, a gente vê que a gente conseguiu conter, e esse bebê não pontuou em nada aí na nossa escala, né, ele não teve movimentação, ele não fez uma face de dor, ele não chorou, né, e ocorreu de forma correta esse procedimento. Então, esse bebê, né, a gente viu que a expressão tava normal e relaxada, não teve choro, a respiração teve um padrão normal, os braços estavam relaxados, ele não fez nenhum momento de retirada ali, do braço no momento da punção, pernas a gente não conseguiu ver porque tava enroladinha, mas tava calmo e dormindo. Então, aí, se a gente quiser forçar uma barra, a gente vai dar aí pelo menos um ponto, né, vamos pensar que ele fez uma flexão de perna ou extensão que a gente conseguiu, não conseguiu ver, mas mesmo assim, é um procedimento que não foi doloroso, né, ele, na realidade, não pontuou quatro ou mais. Então, falando um pouquinho, né, do procedimento com relação à analgesia. Então, quando a gente tem, né, a punção de calcanhar, o que que é sugerido, né, pra realizar como analgesia desse bebê? A amamentação, com esse nível de evidência 2A, o contato pele a pele, uso da solução adocicada, que seria a glicose a 25%, uma contenção facilitada e a associação ali de dois ou três processos. Havendo punção, que seria a colocação de catéter de coleta de sangue, a amamentação, solução adocicada, pele a pele e contenção facilitada. Então, se a gente combinar esses fatores, você consegue diminuir muito a possibilidade de dor nesse recém-nascido. Punção arterial, solução adocicada, injeção muscular, né, intramuscular, aumentação, solução adocicada e também contato pele a pele. No exame de fundo de olho, também fazer a solução adocicada, construção não nutritiva e uso do anestésico tópico ocular, que a gente já realiza. Na remoção de adesivos, né, não existe nenhum estudo definindo, né, qual seria o melhor procedimento para analgesia, na realidade, acaba sendo mais a prevenção da colocação desses adesivos, né, se eu tenho realmente necessidade de colocar esse adesivo na pele desse recém-nascido. A punção lombar, analgesia farmacológica, utilizando a glicose, e o cateterismo vesical, também, utilizando solução adocicada, tá? Esse e-book, né, na realidade, toda essa aula foi baseada grande parte dessa diretriz de prevenção e manejo da dor aguda nos procedimentos dolorosos no período neonatal. Esse e-book foi lançado agora em abril de 2023, foi feito pela Fiocruz, né, na realidade, foi como tendo os coordenadores de pesquisa, a Maria de Fátima Junqueira, Marinho, que é uma psicóloga do Fernandes Figueira, e a Pérsede, né, que é uma neonatologista, que é super focada na pesquisa de dor no período neonatal, assim, foi quem me apresentou e me deixou encantada por esse mundo, deixei o QR Code aí pra quem quiser, eu acho que é um livro bem, é um e-book bem legal de se ter, ele é grande, mas passa-se uma leitura bem rápida, e eu tive presente no Fernandes Figueira durante a residência, justamente quando a Pérsede estava desenvolvendo esse e-book e fazendo esse, fazendo uma coletânea desses estudos todos relacionados à dor, e é um divisor de águas, né, depois que você aprende, que você vê, e quando você começa a fazer e vê que tem eficácia, que tem diferença, sem contar que você conquista a mãe, a mãe entende que você está tendo empatia pelo filho dela, né, então que você está se preocupando em minimizar aquela dor, que é uma dor dela também, na realidade, ninguém quer ver o outro sofrer ou o outro sentir dor, mas mãe, então, em relação a filho, aí que não quer mesmo, né, então, quando ela vê que você está fazendo de uma forma que por mais que o bebê tenha dor, mas que você se empenhou em diminuir aquilo, você conquista o paciente pra sempre, então, eu acho que isso é muito bom e cria uma relação médico-paciente muito importante. Vou passar pra vocês esse vídeo, eu acho que ele não deve estar com som pelo que as meninas me falaram, mas ele é um... Esse vídeo é um vídeo que fala, né, que a gente seja doce com os bebês, eles mostram algumas situações aonde utilizar, né, facilita e diminui a dor do recém-nascido, né, então, aí, fazendo a coleta de venopunção de calcânio, então, a mamãe tá com o bebê, né, de uma posição bem facilitada e esse bebê sugando o seio materno e vocês veem que a gente consegue fazer a coleta, né, ele faz ali um movimento de retirada, mas o padrão segue bem tranquilo e bem calmo, né, pra um bebê que tá... O calcânio é uma coisa que dói bastante também, tá, gente? Mas é uma forma da gente conseguir também fazer a coleta, aí, é uma coleta de sangue, você vê que ele movimentou, então, a gente reduziu a dor. Ah, Adlis, esse procedimento foi incômodo pra ele? Foi, mas não chegou a pontuar quatro, que seria um procedimento muito mais doloroso, tá, então, ele tem ali movimentação dos braços, da perna, a gente pontuaria ali pelo menos dois nessa nítese durante essa coleta. Deixa eu ver se o outro vai aparecer logo. Aqui já seria dentro da UTI neonatal, né, mostrando pra gente um outro procedimento, agora num bebê numa posição de cancuru, né, e aí, ela vai fazer a venopunção, ela vai fazer a punção do calcânio ali também, é um bebê que tá tranquilo, observem aqui o rostinho dele pra vocês verem se vai ter alguma eficácia agora que ela fez a perfuração do calcânio, né, a gente vê que o bebê na perfuração e nada foi a mesma coisa, né, mostrando que realmente esses procedimentos acabam ajudando. Ali ela tá fazendo a coleta, não sei se vai dar pra vocês verem, utilizando um capilar, né, a gente tenta utilizar cada vez mais micrométodos nesses recém-nascidos pra gente não contribuir tanto na anemia da prematuridade. Então, a gente tenta colher o mínimo de sangue necessário e o, a coleta por capilar é um desses micrométodos. A gente vê que pelo menos eu por aqui, se alguém aí viu ele pontuar alguma coisa, me conta aí pras meninas no chat, mas a princípio nada, né. aqui é uma coleta também de um recém-nascido também vai ser uma coleta, acho que vai ser na realidade uma punção. Então, já iniciou. Antes do procedimento é a colocação da chupeta, né, a gente pode usar a chupeta de método terapêutico, então vai ser a coleta de uma venopunção. Você vai ver que o bebê chora, né, ela faz mais um pouco da glicose, ele chega a alterar um pouco o padrão respiratório ali e volta ao estado inicial, né. Então, aí a gente poderia apontar a três, ou então teve realmente um pouco de dor? Sim, mas foi um período muito curto. É totalmente diferente de eu coletar o sangue, né, ou fazer essa venopunção com o bebê sem nenhuma analgesia. Ele estaria berrando, jogando tudo ali para o alto, tá? Então, vocês veem que a gente consegue, sim, reduzir a dor ou pelo menos diminuir, né. depois ele fica bem mais tranquilo e não aparece nada demais. Esse aqui é um vídeo, né, que vocês podem depois procurar no YouTube, se alguém quiser ver, seja doce, né, com os bebês durante procedimentos dolorosos. Ele tem várias línguas, na realidade, é a tentativa mesmo de evitar que tenhamos. Aqui, gente, é uma é a utilização também do mesmo método, mas em crianças maiores. Então, isso é muito interessante no momento da aplicação das vacinas. Então, ele já está ali no seio materno, né, já há um tempo e ele vai receber uma vacina, mas utilizando o aconchego e a amamentação, né. Então, a gente vai ver que ele é um bebê que vai acabar brigando um pouquinho, mas bem menos do que a gente esperaria, né, de uma outra criança. Então, você consegue reduzir essa dor na vacinação. Ele chora, briga, mas logo depois ele está no acalento da mãe, volta a sugar e tudo está resolvido. Tá? Então, assim, o uso também em crianças maiores é possível. Então, ali ela faz o uso do adesivo, não assistiu a aula, né, que poderia no momento da remoção vai doer também, poderia ter ficado só na realidade pressionando, não tinha necessidade de colocação de adesivo. E ele está lá de boa na lagoa, também é do mesmo, é do mesmo grupo. Deixa eu parar aqui. É isso, pessoal. As referências todas utilizadas, queria agradecer mais uma vez a presença de todos, espero que tenha contribuído, pelo menos plantado uma sementinha aí da analgesia neonatal e do cuidado, da empatia em vocês. Estou aberta aqui a dúvidas de quem tiver. Oi, Edilis, boa noite. Tem uma dúvida aqui no chat da Ana Clara, ela perguntou, boa noite, pela sua experiência no dia a dia, existe algum método de prevenção da dor que você considera mais eficaz? Sim, eu, na minha, na minha experiência, assim, eu acho que a contenção desse bebê, seja no colo materno ou ele mesmo enroladinho, e o uso da analgesia com a glicose, né, quando a gente faz em torno de dois a cinco minutos, então eu falo assim, não é, dá logo a glicose e colher o exame. A gente precisa começar a fazer esse período de sucção, esperar esse bebê estabelecer essa sucção, né, fazer a administração da dose recomendada para a analgesia da glicose e em seguida fazer a coleta de sangue, né, eu gosto muito também de fazer isso em seio materno, o que que eu vejo de diferença entre um e outro? O seio materno você precisa de um tempinho maior, então você vai deixar ele mamando ali pelo menos em cinco, dez minutos, tá, quando a gente faz com o uso da glicose, você com dois, três minutos já consegue fazer a coleta com esse bebê totalmente com uma analgesia correta, e você também observa o momento de relaxamento, né, o brinco que às vezes você levanta até a mãozinha do bebê e solta, ele deixa a mão cair e não faz num flat, né, ele deixa mesmo cair e você vê que ele tá ali bem relaxado, então esse é o momento para a coleta. A gente tem mais uma pergunta também e foi, perguntaram se a musicoterapia é um método que tem sido aplicado nas UTIs. Algumas UTIs sim, a gente tem a colocação dentro da quantidade de decibéis adequados de uma música, normalmente música clássica e é muito interessante que quando você tá num ambiente e isso gente é até para diminuição de ruído, quando você tá num ambiente muito barulento e você bota uma música mais baixinha, as pessoas que estão falando alto acabam diminuindo o volume da voz porque estão prestando atenção na música. E os recém-nascidos é lógico que a gente tem que deixar, não dá para botar uma música estrondosa, na realidade utiliza muito música clássica, som de água, de cachoeira e a gente coloca num período do dia, isso é bem interessante e você vê que às vezes a frequência cardíaca dos rebês diminui nesse momento, você vê que eles vão entrando num estado mesmo de relaxamento associado, aí são medidas em conjunto, a musicoterapia junto com uma UTI que não está sendo barulhenta e de repente com uma quantidade de luz diminuída e você consegue ver nitidamente o efeito disso pelo menos na frequência cardíaca desses bebês. Acho que fizeram mais uma pergunta também para... Deixa eu ver aqui. Perguntaram, tem algum outro método que substitua os adesivos sem ser compressão? Não. Na realidade o adesivo na realidade o que substitui o uso do adesivo que a gente colar ali o micropório ou os paradrapos seria você manter segurando um algodão e desprezar. Por que a gente faz isso? Para diminuição de hematoma e para evitar sangramento. Então, quando eu tenho um bebê prematuro ou até um bebê a termo quando a gente não faz uma compressão adequada no momento da coleta aquilo vira um hematoma importante e o hematoma acaba sendo uma coleção de sangue no extravascular. Então, assim, eu acabo aumentando o risco de anemia se for um bebê prematuro onde isso está acontecendo o tempo todo e também piorando o aspecto ali da pele. A mãe fica muito triste quando a gente devolve e tem aquele hematoma horroroso e ela fala nossa, já furaram a mãozinha dele toda. Então, assim, isso teria que ser o tempo mesmo. Então, por isso que quando a gente utiliza a mãe ou até mesmo quando não utiliza mas devolve para ela ainda pressionando com algodão, a gente pede mantenha aí por mais um, dois minutos e ela também acaba ajudando e depois você pode desprezar esse algodão sem a necessidade do uso do adesivo. Tá ótimo, deixa eu confirmar aqui. Eu acho que não tem mais nenhuma outra pergunta, doutora Adilis. Eu agradeço o nome da Liga de Pediatria pela sua palestra, foi incrível, muito obrigada por proporcionar esse momento de conhecimento para a gente, disponibilizar o seu tempo e agradecer mais uma vez. Foi ótimo. Tá ótimo, gente, também adorei, é um bom simpósio para vocês, quem precisar de mim, tiver alguma dúvida, eu estou lá no albergue todos os dias, menos as quartas, e aí a gente se encontra aí no decorrer da vida. Tá bom? Um grande beijo, precisando, estou por aqui. É ótimo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. para os sorteios, eu vi que agora saíram mais algumas perguntas, nós vamos anotar aqui e deixar anotado para passar para a doutora. Agora vamos começar. Primeiro, vamos agradecer os nossos patrocinadores que contribuíram para que esses sorteios pudessem acontecer. e nós vamos começar com o primeiro prêmio, que é um bolo de cenoura da Avó Uzira. Vamos ver quem será a pessoa sorteada. 128. Vou compartilhar aqui. 128. Mel Silveira Barreto. Ela está aí presente? Alguém pode me dar um ok para ver se ela está presente no chat. Mel Silveira Barreto. 128. Não estou conseguindo. Por enquanto, não falou nada no chat, não. 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 respondeu, eu vou sortear de novo, tá, pessoa? Respondeu, respondeu. Respondeu? Sim. Ah, obrigada. Então, ela ganhou. Foi a primeira ganhadora do prêmio. Então, Mel, entra em contato com a gente, por favor, pelo nosso Instagram, para a gente conseguir marcar com você a entrega do seu prêmio, tá bom? Agora vamos para o segundo sorteado, ou sorteada. Vai ser um cupom de desconto de 50 reais na loja alterna. Vamos ver. Número 4. Vamos ver aqui quem é a pessoa sortuda. Número 4. Número 4. Júlia Silva. Não sei pronunciar sobre o nome dos santos. Júlia Silva. Júlia Silva. Acho que ela respondeu. Falou, respondeu. Júlia também entra em contato com a gente para receber o seu prêmio, tá bom? Vamos para o terceiro prêmio, que é uma barra recheada da Doce Desejo Browns. Número 94. Número 94. Número 94. Yasmin Nunes Rodríguez Lopes. Yasmin Nunes Rodríguez Lopes. Ela deu alguma resposta no chat? Por enquanto, não. Tá. Yasmin? Não? Eu vou sortear de novo. 114. 114. 114. 114. Laila Miguel Abudion. Laila, tá aí presente? Por enquanto, não. Mas tem que dar uma esperadinha, porque tem uma diferença de tempo daqui da nossa chamada até passar no YouTube. Aí, por isso que deve estar demorando um pouco. Mas, por enquanto, não falou nada, não. Tá. as duas, né? É, as duas responderam. O próximo sorteio, então, a Laila ganha e Yasmin ganha esse. Combinado. Tá bom. O próximo seria um kit açaí 500 ml mais coqueteleira da loja Extremo. Então, parabéns, Laila. Então, tá. Vou interromper aqui o... a apresentação para passar para a próxima palestrante. Oi, gente. Boa noite. É com muito orgulho que a gente traz aqui a doutora Tatiane. A gente tá muito feliz em receber ela. A doutora Tatiane vai falar a importância do pediatra na introdução alimentar. Ela é médica e pediatra pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, alergista e imunologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em nutrição infantil por Boston University School of Medicine, especialização em nutrição na primeira infância por Ludwig Maximilien da Universidade de Munique, mestre em Science and Healthcare Management pela Monson University da Flórida. Doutora Tatiane, é um prazer receber ela aqui. E a gente tá muito feliz que você concordou em participar. Então, vamos lá pra próxima palestra. Ouvindo e me vendo? Não sei se eu tô conseguindo apresentar a minha tela. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Sim. E a apresentação tá, a tela tá indo? Não sei se ela tá indo. Deixa eu ver agora se ela foi. Agora foi. Foi? Agora foi. Vocês estão me vendo direitinho aqui? Eu não tô me vendo. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo me ver. Eu acho que não. Eu acho que você não consegue se ver. É. Eu acho que só vai aparecer a tela pra gente. É, então tá ótimo. Então, se tá valendo, tá valendo. Então, eu queria agradecer o convite. Eu tenho muito honrado, até porque acabo que faço pouco, meio acadêmico hoje em dia. Então, ser convidada por vocês foi um prazer. a gente combinou de eu falar um pouquinho sobre a importância do pediatra na introdução alimentar, que é um tema que eu gosto muito. E é um tema que muitas vezes dentro da universidade acaba não tendo um enfoque tão importante, mostrando a tamanha importância do tema, né? Então, eu gosto muito de começar sempre com uma pergunta e a que futuro a gente quer pro nosso paciente, né? Então, quando a gente tá pensando em pediatria, eu acho que não tem como a gente não pensar a curto, a médio e a longo prazo. E a alimentação, ela acaba sendo exatamente isso. Quando a gente pensa em alimentar uma criança, a gente vai pensar a curto prazo, a gente vai pensar a médio prazo e a gente vai pensar a longo prazo. Então, a curto prazo, a gente tá pensando ali naquele momento, no peso que a gente tá vendo, naqueles gramas que a criança ganha a cada mês. A médio prazo, a gente tá pensando na nutrição efetiva daquela criança, né? Então, todos os nutrientes, todos os balanços, todos os macronutrientes e os micronutrientes. e a longo prazo, a gente tá pensando num indivíduo saudável. Então, num indivíduo que tem uma redução de doença crônica, como diabetes, hipertensão e até mesmo alergia. E a introdução alimentar, ela é muito importante. Então, todo pediatra, quando vai chegando próximo dos seis meses, ele tem que ter em mente a importância desse momento pra formação do paladar, se todos os sinais de prontidão estão presentes, como que tá, como que vai acontecer a introdução alimentar e a introdução alimentar propriamente dita. E uma coisa que não tem como não pensar e falar é que os pais têm que ser parceiros do pediatra. Então, não adianta você ser o melhor profissional do mundo, ter o melhor guia de introdução alimentar do mundo, se os pais não seguirem o que a gente tá falando. Então, a gente tem que trazer o pai pra perto da gente. e isso pode ser até o mais difícil. A gente pode ter todos os conceitos dentro da nossa cabeça, mas se a gente não trouxer aquela família pra próximo da gente, não adiantou absolutamente nada. Então, qual é a importância desses primeiros de mil dias pra formação do paladar? E aí, a gente tá falando mil dias, mas já tem estudos falando dois mil e duzentos dias, né? Os mil dias seriam trinta dias antes da concepção, a concepção e os dois meses, os dois anos pós-concepção, né? Os dois primeiros anos da criança. Os dois mil e duzentos seriam trinta dias antes da concepção, toda a gestação e os cinco primeiros anos da criança. Ou seja, o quão é importante a pediatria pra formação de um adulto saudável. E aí, quando a gente pega os estudos, né? A gente percebe como que a alimentação da mãe durante a gestação, a alimentação durante a amamentação e a introdução alimentar vai fazer a diferença na formação do paladar da criança. Então, crianças alimentadas ao seio, por exemplo, alimentadas e não usam um outro tipo nem fórmula infantil e nem leite, elas têm um paladar muito mais pra legume, verdura do que as outras crianças que acabam tendo um paladar mais pra gordura. E quando a gente pega uma revisão, essa revisão é muito interessante, uma revisão até um pouquinho antiga, de 2013, mas eu adoro ela porque ela mostra o quanto esses fatores novos, fatores da gestação antes da criança nascer durante a amamentação e a introdução alimentar, ela é importante pra formação das preferências alimentares. Então, às vezes, eu recebo criança lá no meu consultório de nove, dez anos de idade e aí a mãe vira pra mim e fala assim, ah, eu não aguento mais essa pessoa, essa criança, ela só come besteira, só come, ela abre a geladeira, ela não vai pegar uma fruta, tem todas as frutas doutora na geladeira, ela vai escolher o chocolate. Aí, eu olho pra mãe e falo assim, peraí, vamos lá, ela comeu biscoito e maizena durante a introdução alimentar, como que foi a sua alimentação na gravidez, como que foi a introdução alimentar dessa criança? E aí, a mãe às vezes fica e fala assim, mas o que que isso tem a ver com a alimentação de hoje? Eu falo, tem tudo a ver. e eu começo a explicar como que é formado o paladar da criança. E aí, a gente começa a trabalhar com, na verdade, uma mudança de qualidade de vida de uma família inteira, porque, pra chegar a oito anos com esse tipo de alimentação, todas as coisas que poderiam ter sido feitas nessa primeira infância não foram feitas. Então, nesse estudo, ele fala muito da genética, ou seja, aquelas famílias que têm péssima alimentação, há hábitos não saudáveis, eles vão ter uma preferência alimentar não tão saudável. A gestação, a alimentação materna na gestação e na amamentação, a amamentação e o processo de introdução alimentar. E aí, gente, o processo de introdução alimentar não é só a papinha de seis meses. O processo de introdução alimentar é até os dois anos da criança. E aí, eu brinco que a gente tem uma grande guerra, uma grande luta, uma batalha pela frente, nós pediatras. primeiro, os pais, que são muito desinformados ainda, então, claro, tem muito pai, tem muita mãe que estuda, que lê, e que já chega no consultório falando assim, doutora, já sei que eu não posso fazer isso, já sei que eu não posso fazer aquilo, mas a grande maioria ainda toma um susto quando a gente vira para eles e fala, não pode dar suco antes de um ano de idade. Cai assim no mundo para aquela família, então, é uma luta que a gente tem. Profissionais de saúde despreocupados, infelizmente, né, então, assim, é muita gente que não se atualiza, é muito profissional que não nota a importância da alimentação para a qualidade de vida da criança. Então, pensa naquele momento que para eles é importante que a criança coma, independente da forma que ela come, então, vai deixando os pais seguirem do jeito que eles estão seguindo, sem explicar a importância, sem intervir no momento que tem que intervir. os palpiteiros de plantão, então, a introdução alimentar não tem como, a avó vai se meter, o tio vai se meter, o primo distante vai dar uma opinião, porque lá na família dele, eles faziam dessa forma e dava certo, e os próprios problemas que são inerentes à introdução alimentar. Então, a gente sabe que vai ter criança que vai ter dificuldade de mastigação, a gente sabe que vai ter criança que vai ter dificuldade, que eu brinco, de virar a chavinha e entender que a alimentação é a nova forma de nutrição dela, então, ela ainda vai acreditar que é o peito ou é a fórmula e vai mamar muito mais do que comer. Então, isso tudo vai ser, são guerras que nós temos. teremos muitas batalhas pela frente para fazer com que aquela criança tenha uma introdução adequada, uma introdução alimentar que a gente gostaria que tivesse. E aí, eu gosto muito desse gráfico, tá? Que é para vocês verem a batalha que a gente tem pela frente, né? Então, isso aí é de 2008, já tem até um mais atualizado, que é 2019, mas eu não consegui colocar na aula, mas só para vocês terem uma ideia, a quantidade de criança que consomem café, refrigerante e biscoito. Então, aí, com três meses já tem criança tomando café. De três a seis, quase 10% já comiam um biscoito. De seis a nove, o biscoito vai quase 50%, tá? E lá para seis, sete por cento tomou refrigerante já. E de nove a doze, quase 72%. O por cento das crianças já comeram biscoito com açúcar. Ou seja, é uma batalha gigantesca que a gente tem pela frente. Então, a gente começa pelos sinais de prontidão. Então, quando uma criança está preparada para comer, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que a introdução alimentar de alimentos sólidos seja feita seja feita com seis meses. A Academia Americana de Pediatria, ela coloca entre quatro a seis meses com sinais de prontidão. Por que o Brasil e a Organização Mundial de Saúde batem tanto nos seis meses? Porque nesses seis meses, quando criança completa seis meses, quase 99% das crianças já terão os sinais de prontidão. Então, fica mais fácil a gente criar uma regra do que a gente individualizar. Até porque já é tão difícil a gente evitar que as pais façam introduções de alimentos até o sexto mês. então, se a gente flexibilizar, a gente daqui a pouco tem criança de três meses comendo. Então, por isso, a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasilia de Pediatria se convencer o que seis meses seria o momento inicial para todas as crianças. Óbvio que os sinais de prontidão tem que estar na nossa mente, a gente tem que avaliar, mas a grande maioria das crianças realmente aos seis meses tem, a não ser que tenha algum atraso importante ou prematuridade ou alguma doença que faça com que a criança tenha esse agravo. quais são os principais sinais de prontidão? Gente, esses aqui são os principais. É claro que tudo é importante. Então, você às vezes não precisa nem gravar isso tudo. Se você olhar para a criança, muitas vezes a gente já percebe que ela está preparada para comer. Na consulta, a criança já está pegando e puxando tudo da nossa mesa e colocando na boca, mostrando para a gente o quão ela está preparada para a introdução alimentar. Então, é óbvio que é bom a gente ter noção de todos esses checklists, mas observem a criança e essa observação ela não pode ser só na consulta de seis meses. Ela começa com quatro, porque se essa criança está vindo atrasada, a gente tem tempo para fazer alguma coisa, para seis meses ela está 100% preparada. Então, o desenvolvimento é muito importante para a introdução alimentar. Então, o que é o reflexo de produção da língua? É o reflexo que a criança tem, que quando a gente coloca a comida na boca da criança, ela pega e joga para fora, ela cospe. É comum até eles fazerem com chupeta e muitos pais, graças a Deus, acham que a criança está negando chupeta. Graças a Deus e aí não voltam a colocar chupeta na criança. Então, esse reflexo ele vai desaparecendo. Para quê? Para que eles comecem a aceitar a colher. Ele ainda vai estar presente? Pode estar, mas não na maior parte do dia. Então, pode acontecer de algumas crianças com seis meses ainda ter um pouco de reflexo. normal e tudo bem. Isso impede a introdução alimentar? Não impede. Mas aquela criança, a gente já tem que conversar com a mãe que pode ser que a gente tenha alguma dificuldade com a colher, porque a gente já sabe que ela ainda tem um pouco de reflexo de produção da língua. Padrão de mastigação. é o quê? É a criança começar a imitar. Então, aqui no Rio a gente brinca que a família fala que a criança está aguando, que a criança começa a mastigar quando os pais estão comendo. Na verdade, eles estão imitando os pais e isso é maravilhoso, porque eles estão aprendendo a mastigar. Outro indicativo de que a criança está aprendendo a mastigar bem é a saliva. E a criança vai começar a babar lá por volta de um, dois meses. Por quê? Porque eles começam a produzir a saliva e eles não sabem engolir. E aí, por volta de quatro, cinco meses, essa babação dá uma diminuída, porque eles passam a engolir a saliva. E aí, a gente tem noção que eles já estão com esse processo de mastigação. A sustentação da cabeça e do tronco completos. Tá? Significa que tem que estar sentando sem apoio? Não. Significa que tem que estar sentando com, sem, com apoio. Tá? Então, eles podem estar com apoio. Só tem que estar durinho. Então, não adianta com apoio, mas a criança tombar pro lado com cinco minutos. Então, tem que estar, mesmo que seja com apoio, mais fixo, bonitinho, durinho, com total sustentação. Funcionamento intestinal adequado. Como que a gente vê isso? Padrão evacuatório. O que que é normal no bebezinho, gente? Geralmente, a cada mamada acaba evacuando. Ou aquelas crianças que têm um intestino mais preso, ficando mais tempo sem fazer. mas essas crianças que fazem todas as mamadas, elas começam a quê? A reduzir. E o cocô começa a ficar mais verde musgo. Por quê? Porque significa que as enzimas intestinais estão começando a agir. Então, aquele cocôzinho que era amarelo o ovo, começa a vir mais verde musguinho. E a preparação renal? Que a gente não tem como medir e por isso que os seis meses é tão importante. Introdução alimentar propriamente dita, né? O que que a gente pode falar sobre isso? A primeira coisa que eu sempre falo dentro do meu consultório quando eu vou começar uma introdução alimentar é desfaz tudo que você viveu e começa do zero. A segunda coisa é a criança vai comer o que ela ela quer e não o que você quer que ela coma. Então, por que que eu estou falando isso? Porque os pais começam a dar. Dá uma mão, aí a criança come uma colher. Segundo dia, dá banana, a criança come cinco colheres. Terceiro dia, dá mamão, a criança come duas colheres. Começa a fantasiar, estou fazendo coisa errada, o mamão não está gostoso, não gosta do mamão, eu não estou fazendo de forma certa. Aí vai perguntar para o amiguinho, aí o amiguinho vai virar que fala assim, ih, eu misturei não sei o que na banana para ir. E aí começa todos os erros alimentares que a gente está tão acostumado a ouvir, infelizmente. E aí os pais têm que estar cientes disso, para que eles não cometam esse erro. Então eu gosto de falar exatamente essas frases, para que eles percebam que eles vão ouvir isso e que eles vão sentir vontade de fazer isso, mas que eles sabem que isso faz parte do quê? De uma sociedade, de um aprendizado antigo e que eles têm que realmente entender que a gente hoje, graças a Deus, tem uma ciência que entende muito melhor essa questão de alimentação. E eu gosto sempre de ensinar para os pais os sinais de saciedade antes até de começar a falar sobre introdução alimentar. Ah, Tati, por que você vai falar dos sinais de saciedade antes de falar de introdução alimentar? Porque a nossa cultura é fazer com que a criança coma a qualquer custo, gente. Então, assim, os pais fazem aviãozinho para a criança, os pais fazem a criança rir para enfiar a comida pela goela da criança, os pais vão tentar fazer de tudo. Então, eles têm que entender os sinais de saciedade antes mesmo de começar a introdução alimentar, porque é importante que eles entendam o momento de parar. Eu falo para eles que isso é o mais importante da introdução alimentar. E eu dou o exemplo que eu acho muito prático é que a nossa geração não foi acostumada, a geração de vocês ainda é mais novinha, mas a minha geração não foi acostumada a ter esse sinal de saciedade, porque os nossos pais nos alimentavam a qualquer custo. Então, foi a geração do Biotônico Fultora, foi a geração do Bota TV para ver, foi a geração do Fazer Aviãozinho, então, é uma geração que tem muito mais dificuldade de negar um alimento e de perceber esses sinais de saciedade. Por isso que é tão, eu falo isso para eles, eles falam, eu tenho mesmo, eu tenho muita dificuldade. Eu falo, tá vendo? Porque seus pais não te respeitaram. Então, é uma forma da gente tentar ensinar com que eles respeitem a criança. Então, quais são esses sinais de saciedade? Virar a cabeça e fazer o não, perder o interesse, então, tá ali super brincando com a comida, super interagindo e daqui a pouco chora, reclama, começa a não querer mais, empurra a mão, fecha a boca e pode ser que chore mesmo, porque o choro é uma forma de comunicação da criança. E quais são os erros mais comuns? Isso tá no meu guia de alimentação que eu dou para todos os pais. Por quê? Porque a gente tem que saber onde a gente pode errar. Porque, quais são os erros mais comuns? Então, bate que vai comer melhor. Então, vai comer, claro que vai, gente, vai sugar a colher igual que suga o leite, igual que suga na madeira. Vai comer melhor? Vai, mas não vai formar paladar, não vai ter contato com fibra, não vai aprender a mastigar. Então, eu vou resolver um problema de um, dois meses e eu vou ter um problemão lá na frente. Mistura que ele não percebe. Então, é aquela comida de antigamente que todo mundo conhece, que é um pratão de feijão, um pratão de arroz, tudo ali embaixo daquele feijão e aí amassa ali embaixo os legumes e as verduras e fala que a criança está comendo verdura e legume. A criança está entendendo o sabor? Está aprendendo o paladar que eu falei tão importante no início e na apresentação? Claro que não. Ela está fazendo o quê? Ela está simplesmente só ser nutrindo. Ela não está aprendendo. faz uma vitamina. A nossa cultura é que o leite resolve tudo e o leite batido com qualquer coisa. Já vi de tudo. Então, já vi mãe que batia inhame, batata doce, leite e por aí vai. Vai adiantar? Não. Só vai fazer com que a criança sinta menos fome. E o só de vez em quando. que é o que a gente mais escuta quando a gente fala não pode dar doce até dois anos de idade, não pode dar suco até um ano de idade. Ai, Tati, mas é uma vezinha na festa da prima. O pessoal esquece que a gente está formando o paladar. Então, eu dou sempre vários exemplos, faço várias analogias para que os pais entendam e aproxime da gente. e aí eu falo para eles muito é começa a comer todo dia chocolate. Você vai sentir vontade de comer fruta? Não, não vai. Se você estiver comendo todo dia arroz, feijão, carne e farofa, duas semanas seguidas, você vai sentir vontade de comer um legume, uma verdura, algum vegetal? não vai. O paladar não vai, gente. É paladar, é fisiológico. Então, é muito importante que os pais entendam a importância dessa alimentação saudável. Muitas vezes falo, ah, Tati, mas come a besteira, mas come de tudo. Eu falo, vai, daqui a pouco, quando ele tiver com seis, sete anos, você vai me falar essa frase de novo. Eu falo, grava, isso, que você vai repetir e aí você vai virar para mim e falar assim, Tati, parou de comer tudo. E eu gosto sempre de colocar, né, o guia de alimentar da criança brasileira menor de dois anos. É um guia do Ministério da Saúde, gente, é disponível para todo profissional de saúde e até para o público mesmo, leigo. ele, eu concordo 100% com ele. Não, tem várias críticas a ele, mas entendo que a gente está falando de todos os públicos dentro dele. Então, ele tem que levar em consideração a pessoa que está lá no Rio Grande do Sul da pessoa que está lá no Acre. Então, acaba que existem coisas lá dentro do guia que a gente não concorda, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria não concorda, mas é um excelente começo para todo profissional de saúde e até para os pais, porque está disponível na internet para que eles leiam. e nele existem os 12 passos da alimentação saudável. Eram 10 no último guia que foi lançado no Enad de 2017, eu estava lá inclusive no lançamento, gerou muito burburinho e tudo, algumas críticas construtivas e tudo, eles aumentaram para 12 e eles falaram que foi muito difícil escolher esses 12 passos, porque existem muitos, mas esses 12 faz com que você pense em toda a alimentação e eu concordo, ele é uma forma de um resumo para que você pare e pense, ele resume tudo? Não, mas ele é uma forma de gente pensar. Então, primeiro amamentar até dois anos ou mais, que foi uma das mudanças, que todos os protocolos eram amamentação exclusiva até seis meses e amamentação continuada até dois anos. Então, ele foi o primeiro que veio com dois anos ou mais, oferecendo somente seio materno até seis meses. Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir de seis meses. Então, o que são alimentos in natura? Vegetais, frutas, legumes, minimamente processados, arroz, feijão, esses alimentos que a gente usa no nosso dia a dia para cozinhar. Oferecer água própria para consumo da criança, não oferecer sucos, refrigerantes nem bebidas açucaradas. Foi uma mudança porque o protocolo anterior ainda oferecia suco. oferecer comidas amassadas quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contêm açúcar até dois anos de idade, que foi um dos itens que foi introduzido. Não oferecer nenhum alimento ultraprocessado para a criança até dois anos de idade, preferencialmente até cinco. Cozinhar a mesma comida da família. Para quê? Para fazer com que a família também mude o hábito. Zelar pela hora da alimentação. Então, a criança à mesa, a criança comendo, a criança interagindo com a família. Prestar atenção nos sinais de fome e da saciedade da criança. conversar durante a refeição. Zero tela, gente. Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação. Oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora da escola. É uma briga com o ancho escolar também, que leva para a escola. E proteger a criança da publicidade de alimentos que acaba sendo uma medida por ser um guia do Ministério da Saúde. Eu não posso deixar, não poderia nunca deixar de falar do leite materno. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria no seu manual de 2020, que é fantástico, o guia de alimentação da Sociedade Brasileira de Pediatria também é muito bom. Ele não é disponível para todo mundo, apenas para associados. Mas tem alguns links, se alguém quiser, só me procurar no Instagram que eu mando. Ele é bem resumidinho, mas tem muita informação de muita qualidade. E aí, quando a gente fala no peito, reduz risco de doenças infecciosas, menor risco de infecção, menor risco de infecção grave, menor risco de doenças alérgicas, menor risco de diabetes, menor risco de sobrepeso e obesidade. Então, não tem por que acelerar o processo. não tem por que começar a introdução alimentar antes dos seis meses se a gente tem melhor alimento até os seis meses. E não tem por que diminuir o peito para a criança comer melhor. Não é isso que vai fazer a criança comer melhor, pelo contrário. E quais são as nossas metas? Que é a minha meta dentro do consultório. É colocar a criança para comer junto com a família. Então, para ser aquele momento legal, interessante, nem que a criança já tenha comido a alimentação dela e deixe algum alimento inteiro, algum alimento em pedaço para a criança interagir durante a alimentação familiar. Deixar livre para ela segurar os alimentos, para ela segurar as colheres, para ela ter experiências com várias texturas. variar as formas de apresentação do alimento. Então, apresentar a cenoura ralada, a cenoura cortada igual uma batata frita, a cenoura cozida, a cenoura em forma de um purê. Para quê? Para a criança entender todas as apresentações dos alimentos. A gente tem que lembrar que com três anos todas as crianças vão ter seletividade alimentar, faz parte do cérebro da criança. Então, se a gente não tiver um cardápio amplo para essa criança, vai dar ruim. Dizer sempre o que a criança está comendo. Então, brócolis, tomate, milho, parece idiota, mas são essas experiências com a criança sabendo o nome dos alimentos, entendendo o que ela está comendo, é que vai facilitar a nossa vida lá na frente. e dedicar tempo e paciência para a introdução alimentar. Dá trabalho? Dá pra caramba. É difícil fazer uma introdução alimentar? É pra caramba. Tem que ter muita dedicação de toda a família. O que a gente não pode fazer? Nunca forçar a criança a comer, gente. Então, respeitar os sinais de saciedade da criança. Nunca oferecer brinquedos, tela, pra enfiar coisa na goela da criança. Os pais não devem estar usando aparelho celular e não estar prestando atenção na criança. O momento da alimentação é um momento supervisionado 100%. 100% e todo o pai, toda a mãe tem que aprender a manobra de desengasgo. Eles aprendem durante a alimentação e eu faço questão de reensinar ela quando a gente começa a introdução alimentar. Então, o pai não pode pegar, tacar um alimento, botar um prato e estar aqui vendo o celular enquanto a criança está comendo. porque os riscos da alimentação são altos. Alimentar a criança quando anda e brinca pela casa. Então, a criança está lá engatinhando, vem, pede uma colherada e volta a engatinhar. Isso não é saudável para ninguém. E esconder o alimento durante a preparação. Então, pegar, bater coisa, fazer aqueles purês que levam tudo. nesse momento é a formação de paladar da criança. Ela tem que ter acesso a todos os sabores. Frases que a gente nunca deve usar. Se raspar o prato todo, vai ganhar sobremesa. Gente, a gente está ensinando para a criança que a sobremesa é o bônus e não a comida. Que a comida é importante. A gente está falando para a criança assim, isso aqui é um sofrimento, mas você sofre para você ganhar uma recompensa depois. Não faz menor sentido. Vou ficar triste se você não comer. Gente, cada criança tem uma quantidade calórica necessária para se suprir. Então, tem criança que vai bater um pratão porque precisa de mil calorias. Tem criança que vai bater um pratinho de sobremesa porque precisa de 200 calorias e tudo bem. Se você não comer, não vai brincar. Olha a punição. Por favor, só mais uma colherzinha. A gente não está respeitando a criança. Vou falar rapidinho sobre os métodos, tá? Não é meu objetivo. Meu objetivo é que vocês entendam a importância realmente da introdução alimentar. Então, existe um método tradicional em papinhas que é o guia da sociedade do Ministério da Saúde, tá? Que ele já fala que é nada batido, que é tudo separado, mas é tudo bem amassado. O BLW, que é bota tudo inteiro e deixa a criança explorar aquele universo. O BLIS, que é um BLW guiado, ou seja, eu vou guiando a alimentação da criança para que ela tenha acesso a todos os nutrientes necessários para o seu crescimento. E hoje, a gente tem muito que chama-se de nutrição participativa, que é uma mistura do tradicional com o BLW, onde a gente faz com que a criança tenha acesso a todas as texturas, tanto a pastosa em forma de comidinha amassada, quanto na forma inteira durante todas as refeições. e para finalizar, volta aquela pergunta, aqui, qual é o futuro que a gente quer? Então, o aleitamento materno é o melhor alimento, ele deve ser estimulado, deve ser orientado e cada vez mais estudado. É muito comum chegar, mas não tem alguma coisa para dormir melhor? Eu falo, não é isso que vai fazer dormir melhor. o leite materno é o alimento que está sendo produzido exclusivamente para o seu bebê. Uma maçã foi feita pela natureza, ela não foi feita para o seu bebê. A gente não pode pensar na alimentação infantil como uma foto. Então, só aquele momento. Então, vou resolver o meu problema, que é a criança comer, mesmo que eu esteja fazendo 300 coisas erradas. lá na frente, a gente vai sofrer as consequências. A gente tem que pensar em todos os nutrientes que a gente vai oferecer para essa criança e não apenas uma parcela deles. Então, quando a gente faz uma introdução alimentar, a gente tem que pensar em tudo. Então, a gente tem que pensar na água, a gente tem que pensar em todos os macronutrientes. Mas o mais importante é não errar. Eu sempre falo que se a gente evitar aqueles erros que eu falei, eu já estou feliz para caramba. E o benefício de uma introdução alimentar não é só para o pediatra, e sim para o clínico e para o geriatra. Então, quem vai usufruir da gente ter feito uma boa introdução alimentar não vai ser só a gente. A gente também quer aquela criança bem nutrida, vai pegar menos infecção, vai estar no piso adequado, com o menor risco de obesidade infantil, mas o clínico e o geriatra com certeza vão ter um adulto muito mais saudável por a gente ter dado tanta importância para esse início. Eu botei feliz dia do pediatra, porque dia 27 de julho foi o dia do pediatra. Então, muito obrigada e queria agradecer o convite novamente. Tati, foi maravilhoso. A gente que tem que agradecer pela sua apresentação incrível. Você tem uma didática maravilhosa. Os slides estão lindos. Realmente, a gente amou. Só para avisar aqui, gente, o link da primeira aula vai ficar aberto mais cinco minutinhos para quem perdeu. E, Tati, temos perguntas para você. E depois, se alguém depois quiser fazer, é só fazer pelo Instagram que a gente responde. Mas fala aí as perguntas. Tá, a Manu que vai falar. Então, Tati, boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer pela aula, foi incrível. Começar pela pergunta da Daniela Buquerque, que ela perguntou a maioria das seletividades alimentares são por causa dos pais que simplesmente dão que a criança gosta mais ou por subjetividade da criança? Então, na verdade, a seletividade alimentar é um processo natural do cérebro da criança. Todas as crianças vão ter alguma seletividade alimentar. Eu dou, sempre faço analogia do que a criança passa a escolher o tênis que ela vai calçar, ela passa a escolher a blusa que ela vai vestir e ela vai escolher o alimento que ela vai se alimentar. Faz parte do desenvolvimento cerebral e é saudável. O grande problema é que a gente depois começa a errar. Então, por exemplo, a criança já tem um cardápio, às vezes, aí, de 70, 80 coisas. Por quê? Porque o dia a dia, a correria, acaba sendo sempre aqueles mesmos alimentos da casa. Aí, dos 80, a criança passa a escolher 70. Aí, os pais, para a criança comer, começam a dar só aqueles 70. Daqui a pouco, ela vai escolher 50. Daqui a pouco, ela está escolhendo 40. Então, na verdade, eu acho que são as duas coisas dentro da seletividade alimentar. A gente tem o processo cerebral que é inerente da criança, mas, claro, a gente tem uma cultura do comer a qualquer custo que vai fazendo com que os pais acabam cedendo à criança. E aí, vai, formação de paladar, já é o momento que já está comendo as besteiras, e aí, as besteiras são muito mais palatáveis do que as verduras e os legumes. E foi como eu falei, se você está comendo a semana inteira chocolate, você não vai sentir vontade de comer uma fruta. Seu paladar não vai estar apurado para isso. Então, a seletividade alimentar não é uma causa só, ela é multifatorial, não tem jeito. Ótimo. E tem mais umas aqui. Ana Flávia perguntou, tem alguma relação da introdução alimentar precoce em crianças com alergia alimentar quando são mais velhas? Então, na verdade, não tem. abaixo de quatro meses, o intestino da criança está zero formado. Então, é como se ele tivesse vários buracos. Então, a chance do corpo reagir é muito maior. Então, pode ser que isso desencadeie algumas alergias alimentares. Respiratórias, a gente não tem esse dado. entre o quarto e o sexto mês, é pelo contrário. Os estudos mostram que os alimentos que a gente introduz durante esse período, a gente teria um risco de alergia alimentar menor. A academia americana, inclusive, bota a introdução alimentar de quatro a seis meses exatamente por conta desses estudos, que foram feitos com amendoim nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Depois eles refizeram com ovo e tiveram a mesma resposta do amendoim, mas com os outros alimentos o pé não foi significativo. Então, não mostrou a mesma resposta. O que que a gente fala hoje? Abaixo de seis meses, não é para oferecer. A chance de dar ruim é muito grande. eu falo muito isso. Por quê? Porque a criança não está preparada. E aí, o que que os pais vão fazer? Vão amassar para caramba, vai começar os erros, aí a criança não está comendo, aí vai fazer o que a avó manda, e aí vira uma bola de neve de erro. Entre seis e nove meses, é o momento que a gente tem de introduzir todos os alérgenos. Então, ovo, camarão, amendoim, banano, que é um alérgeno super importante aqui no Brasil, a gente tem muito mais alérgeno do que amendoim no Brasil, então, é o momento de a gente introduzir todos os alérgenos alimentares naquele momento, com a ideia de reduzir o risco de alergia alimentar. Alergia respiratória não tem nenhum estudo demonstrando. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Tem mais umas. A Ana Flávia também fez outra pergunta sobre a introdução alimentar em crianças com TEA segue o mesmo protocolo, se não, qual conduta é adotada para melhor a aceitação de uma criança autista? Então, na verdade, na verdade, a introdução alimentar na TEA nunca tem problema, porque durante esse iniciozinho, eles ainda não têm a sensibilidade por textura, né, então, essas sensibilidades, elas são criadas com o tempo, geralmente, começa depois de um ano de idade. Então, a introdução alimentar mesmo, raramente a gente tem, tá, alguma coisa que a gente tem que voltar ou modificar por conta do TEA. O que tem é muitas delas, a gente nunca consegue fazer BLW, porque eles não têm o segurar, mas a introdução alimentar é normal, até porque a grande maioria dos diagnósticos são feitos depois. Sim. Perguntaram também qual seria o benefício de amamentação para maiores de dois anos. Então, na verdade, na verdade, o benefício do leite materno é enorme, gigantesco, né, o que eu sempre digo é que a amamentação, ela tem que ser, está sendo positiva tanto para a criança quanto para os pares, né, para a mãe, né, então, uma amamentação com três anos de idade, ela não pode mais interferir na alimentação da criança. Então, ela tem que ser uma amamentação que não interfira na nutrição da criança. Então, a criança já tem que estar com uma nutrição efetiva, então, tem que estar comendo bem e usando o seio materno como um leite, como um café da manhã ou como uma ceia antes de dormir, mas não trocando o alimento pelo leite materno. E aí, ele vai entrar como? Com hidratação, com anticorpos, com vitamina, o ferro do leite materno, ele tem uma absorção ótima, o ômega 3 do leite materno é o que mais é absorvido pelas nossas células, então, benefício existe. Agora, nesse momento, depois de dois anos, ele não pode ser a base da alimentação. Entendi. Perguntaram aqui também se a última atualização ela teve muitas críticas. Eu acredito que seja do... O Guia teve, teve muitas críticas, entre elas, eles não excluíram o sal antes de um ano, eles dizem dentro do Guia que pode-se usar sal antes de um ano de idade, eles botam que o leite de vaca pode ser usado a partir de nove meses, o que não faz parte de nenhum protocolo mundial, então, todo protocolo mundial pede leite de vaca só depois de um ano de idade, então, ele tem algumas críticas, sim, mas que a gente tem que levar em consideração que é um guia que leva em consideração todas as classes sociais, então, e isso realmente acaba sendo muito difícil, você conseguir alinhar todas as classes sociais, então, ele é um excelente guia para a gente olhar, para a gente ler, porque tem várias coisas muito legais, mas ele não pode ser só ele, tem que ter algumas coisas amadas. Tem mais, deixa eu ver, acho que tem mais uma pergunta, tem algum esquema de alimentação que auxilia no desenvolvimento de crianças alérgicas? Então, não, não, né, a alergia, todo mundo hoje tem muito medo e tudo, mas assim, a introdução alimentar, ela tem que ser uma introdução alimentar saudável, se você fizer tudo de forma saudável, você vai estar prevenindo alergia, porque os excessos é o que dá ruim, né, você fazer uma introdução alimentar de forma saudável, você nunca vai estar atrapalhando e nunca estará fazendo um prejuízo para que a criança desenvolva alergia, se ela tiver que desenvolver, ela vai desenvolver. Agora, prevenção de alergia, não tem, a única coisa que previne e em estudo é aleitamento materno. Tá certo, tem mais algumas outras perguntas aqui, mas a gente pode anotar e passo para você depois, pode ser? Tá bom, pode, eu passo, eu respondo para vocês. Tá bom? Ótimo, muito obrigada mais uma vez. Tchau, boa noite, para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Gente, só reforçando para vocês que hoje foi uma exceção da gente ter aberto o link de novo, tá? Isso não vai acontecer, então vocês têm que ficar ligados no chat, no link de presença, tá? Tem que ter 75% de presença. Agora vamos sortear mais alguns crêmios, lembrando que nós temos um patrocínio bônus da Espaço Laser Depilação que todos os inscritos no nosso simpósio eles vão ganhar três sessões de axila ou faixa de barba. Então é só vocês entrarem em contato com a com a empresa para vocês conseguirem esse prêmio, mas a gente vai passar todas as informações pelo nosso Instagram depois. E agora eu vou fazer o sorteio de um ganhador que vai ganhar um pacote de axila e faixa de barba para cada dia. Vai ser um para hoje e um para amanhã. Mas agora eu vou sortear só um e depois a gente vai passar as informações lá no nosso Instagram. Número oitenta e nove oitenta e nove Juliana Martins dos Reis a gente vai esperar um pouquinho por conta do delay do chat. E aí Juliana acho que ainda não respondeu, né? Ainda não. pode sortear de novo, Manu. tá bom. Ops, peraí, ela respondeu. Respondeu. Então, parabéns, Juliana, você ganhou esse pacote. E agora nós vamos sortear o próximo prêmio que é cinco vouchers de 10% de desconto na Coach Uniforme. E aí a eu a E a a e a a Vamos lá. Os ganhadores foram 67, 138, 72, 94, 87. Só um minutinho para eu confirmar aqui. 67, Mariana Costa Rufino, 72, Ana Rosa Figueiredo, 94, Mariana Costa de Niemeyer, e 138, Mariana Furtado Arantes, 87, Mariana de Oliveira Silva, vou repetir. Mariana Costa Rufino, Ana Rosa Figueiredo, Mariana de Oliveira Silva, Mariana Costa de Niemeyer, e Mariana Furtado Arantes, muitas Marianas ganharam. Mariana Niemeyer e Ana Rosa Figueiredo responderam. Mariana Rufino respondeu. Mariana Rufino respondeu. Falta só mais uma, né? Isso. Estou anotando aqui. Tá. Esperar um pouquinho para ver se às vezes ela responde. Mariana Eduardo Oliveira também respondeu, né? Acabou de responder. Então foram esses quatro. Repete o prêmio, por favor. São cinco vouchers de desconto de 10% em algum produto da Coach Uniforme. As cinco responderam? Só para confirmar aqui. Falta Mariana Furtado Arantes. Furtado. É, acho que como já deu esse tempinho, eu vou sortear então de novo, só um. Quarenta e um. Vamos ver. Quarenta e um. Quarenta e um. É, Riveny Tiffany de Oliveira dos Santos Chaves. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Ela também não respondeu. Falou, Manu. Respondeu? Falou. Ah, então tá, então foram cinco ganhadores, repetindo de novo o prêmio, foram cinco vouchers de desconto de 10% em algum produto da Coach Uniforme. Aí, isso tudo também, os cinco, os cinco ganhadores entram em contato com a gente, para a gente explicar melhor como é que vai ser a retirada do prêmio. Agora vamos para o último prêmio do dia, que vai ser um cupom de desconto em alguma pizza da pizzarela. 135. 135. 135. 135. 138. 135. Era 118 o número, não? Ou eu tô doida? 188? Não, 135. Ah, então, é tudo bem. Não, não é mexer? Ah, 135. Não, não é mexer? Maria, Eduarda, deixa eu ver se ela falou alguma coisa. Acho que não. Pode sortear de novo, Manu, por favor. 93. Vamos ver. Rafael Dutra. Tchau, Tchau, Tchau. É a Rafael. É a Rafael. Ah, respondeu. Então, Rafael, você ganhou um cupom de desconto em alguma pizza da Pizzarela, tá bom? Então, todos os ganhadores dos prêmios, entrem em contato com a gente pelo nosso Instagram e nós vamos passar as informações para vocês por lá. Tá? Lembrando que todos os inscritos no nosso simpósio ganharam três sessões de axila ou faixa de barba na Espaço Laser. Tá bom? E amanhã nós teremos o nosso segundo dia de simpósio com mais sorteios e palestras com vários conteúdos interessantes. Gente, obrigado. Gente, obrigada por todo mundo que participou, que assistiu. A gente ficou muito feliz com a participação de vocês e a gente está contando com vocês amanhã. Beijo. Tchau. O que é isso?